E o que achou, Miguel? Eu gostei da plataforma, mas estou vendo alguns inconvenientes. Tudo bem, pode pular. Em vez de eu entrar pelo lado de cá, eu tenho que entrar pela frente, para quando eu girar, eu ficar de frente para a caminhonete. Quer que eu tire isto para poder entrar por aqui? Exato. Utilizamos um elevador usado e achamos que era uma adaptação normal, padrão, mas nos demos conta que é muito mais complicado. A altura do braço é muito maior do que a minha, então quando subir a rampa, ele vai bater no teto. A gente vai ter que descer essa parte. Não acertamos. Isso mostra que temos que ficar atentos aos detalhes. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. As cadeiras são feitas na medida da pessoa e precisamos que a caminhonete esteja sob medida para essa cadeira. A coisa complicou. Demais. Ah, não tem problema. Me dá isso aqui. Cara, o que está acontecendo com o Memo? Ele está andando assim. O que foi isso? Olha, o que é isso aí? O que é? Ah, o Memo? Estava subindo e descendo as escadas sem parar. E você está sabendo disso? Sim, ele está treinando para uma corrida de cinco quilômetros que promove a vida saudável dentro da cidade. Deveriam fazer o seguinte, exercícios. Ficar fortes e saudáveis como eu. As mudanças nos obrigam a correr contra o tempo. Puxa que sai. Temos que tirar a estrutura e começar o projeto outra vez. Então tem que tirar o estribo na altura desta borracha. Tá bom. Nós cortamos aqui e tiramos o suporte. Cortamos o chassi pela metade. Já desse lado, tem que reforçar. O que vai usar como reforço? Vamos usar a PTR. E aqui em cima, o que vai usar como remendo? Uma soleira? Uma soleira bem soldada. E aqui nós usamos um piso bem fininho, com chapa de 18 para que não fique vibrando. Tá bom. Então faça. Vamos lá. Nenhum projeto é pequeno ou fácil. Os 15 centímetros que faltam, devemos tirar do chassi original. Vamos cortar um metro e meio no comprimento. Depois, vamos reforçar a parte extrema com PTR de 4 polegadas. Já que trocamos o chassi, vamos usar um piso com chapa antiderrapante. PIRGINIA PIRGINIA E aí, meu irmão? Que nos ajude a fazer o olho de... De vidro. Mas isso vai ficar assim? Aqui tá mais alto. E aqui tá mais pra baixo. É, eu sei, mas olha, aqui tá fechando. Mas poderia fechar mais. Tipo, mais paralelo com... Foi você que desenhou. Então me mostra como você quer que fique. Esta barriga aqui tá bem estranha. Olha, aqui precisa levantar um pouquinho mais curvado. O que fizeram ficou muito longe do que eu criei no papel. A curva tá muito pronunciada e não dá aquela sensação de abertura que queremos dar. Será que a gente termina hoje? Hum, eu não tenho pressa, Carlos. Mas eu tenho. Como designer, a Lorenza é muito boa. Mas pra trabalhar na minha área, ela tem que ser mais rápida. O que vocês acham? Agora ficou bom. É, a curva tá bem melhor. A curva tá bem melhor. Ótimo. Acho que ficou bom. Já vamos cortar. Aqui na oficina, tempo é dinheiro, Lorenza. Com o design terminado e com as aberturas bem marcadas, vamos fazer o corte. E com a mesma chapa, reproduzimos do outro lado. Devemos reforçar o interior por completo. Precisamos criar uma estrutura sólida que substitua os espaços vazios onde ficam as janelas. Devemos reforçar o interior por completo.